Olá pessoal, me chamo Bartolomeu Fagundes de Lima Filho, sou fisioterapeuta, atualmente aluno de doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é com muito prazer que eu venho aqui no blog convidar vocês para ler, para fazer a leitura na íntegra do artigo intitulado Síndrome da Fragilidade em Idosos com Diabetes Médicos Tipo 2 e Fatores Associados. Esse trabalho aconteceu no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, no Rio Grande do Norte, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e teve como professora orientadora a doutora Juliana Maria Gasola, também fisioterapeuta, que nos acompanhou nessa pesquisa. Essa pesquisa surgiu no intuito de trabalhar duas características muito marcantes na população dos idosos do Rio Grande do Norte, que é o Diabetes Médicos e a Síndrome da Fragilidade. E nós buscamos entender o que é que tinha entre essas duas condições clínicas que a tornassem tão semelhantes e tão bem relacionadas. E as pesquisas mais atuais comprovavam a presença da sarcopenia como sendo a característica mais marcante entre essas duas condições. Pensando nisso, foi elaborado um estudo com 113 idosos diabéticos. Inicialmente foram 125, mas nós conseguimos avaliar 113 idosos diabéticos. E tivemos resultados excelentes com avaliações de condições socioeconômicas, sintomas depressivos, condições clínico-funcionais e de mobilidade. E nesse sentido, esse estudo trouxe diversas caracterizações que vocês podem encontrar na leitura integral que está publicada na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia em seu 23º volume. E essa publicação nos traz resultados muito impactantes com relação à qualidade de vida do idoso e o que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde para futuramente trabalhar diversas estratégias de tratamento e reabilitação para esses idosos para reduzir as comorbidades e diminuir as condições tão perigosas que esses idosos enfrentam por ter essas duas caracterizações. De uma forma geral, nós concluímos que de todas as características que vocês encontram no artigo, a dor em membros inferiores, a baixa escolaridade e o prejuízo na mobilidade funcional foram as três características que mais influenciaram na caracterização da síndrome da fragilidade nesses idosos que são diabéticos. Então, são características que nem sempre a gente consegue controlar no envelhecimento, mas que a gente consegue traçar estratégias para que elas não dificultem tanto o envelhecer desse idoso, principalmente se for um idoso com comorbidade, se for um idoso que tenha doenças crônicas associadas. E o mais interessante dessas características é que a parte clínico-funcional é extremamente importante, mas nós tivemos a baixa escolaridade, que é uma característica sociodemográfica, socioeconômica, também influenciando diretamente nessas variáveis que são relacionadas do diabetes médicos com a síndrome da fragilidade. Então, espero que vocês tenham uma boa leitura. Os nossos contatos estão diretamente no artigo e fiquem à vontade para nos contatar com qualquer dúvida ou alguma explicação. Muito obrigada!